Um dos cinco pontos do pacto lançado pela presidenta Dilma Rousseff, as obras de mobilidade urbana em estados e municípios, devem receber 50 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, os Ministérios do Planejamento e das Cidades se reuniram com representantes do Rio de Janeiro e de São Paulo para debater os investimentos nesses estados. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a você e a todos. O governo federal está ouvindo governadores e prefeitos de capitais para definir quais projetos de mobilidade urbana vão receber esses investimentos que chegam a 50 bilhões de reais. Os recursos vão para obras que privilegiem o transporte coletivo e de alta capacidade. Também vão ser aceleradas obras já iniciadas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A primeira reunião realizada nesta segunda-feira foi com o governador de São Paulo e o prefeito da capital do estado. Eles apresentaram projetos no valor de 17 bilhões e 300 milhões de reais para a construção de linhas de trem e metrô e corredores de ônibus, por exemplo. O governador do Rio de Janeiro e o prefeito da capital fluminense apresentaram projetos no valor de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O governo federal já tem quase 90 bilhões de reais destinados para obras no setor. Eu diria que hoje o Brasil tem uma carteira importante na mobilidade urbana, que sem dúvida nenhuma representa hoje a maior carteira de investimento em mobilidade do mundo. Ou seja, hoje existe não só uma sinalização, mas uma ação concreta do governo com relação à mobilidade urbana no país. Bem, nesta primeira etapa de reuniões o governo ainda vai ouvir os governadores e prefeitos das capitais de Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, estados que têm grandes áreas metropolitanas com problemas de transporte e de mobilidade urbana. Esses investimentos adicionais de 50 bilhões de reais foram anunciados pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 24 de junho e fazem parte do pacto proposto pela presidenta pela melhoria dos serviços públicos no país.